Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a esta aula de filosofia. Hoje a nossa aula de número 48. Hoje, então, nós vamos estudar o classicismo e vamos ver ali alguns assuntos sobre o Enem também, o Renascimento e o Racionalismo Moderno, que são bastante incidentes na parte de filosofia do Enem. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, são identificar as principais características da estética classicista, relacionar a arte classicista com as tendências renascentista e racionalista e praticar os assuntos recorrentes no Enem. Lembrando que esta é a segunda parte da nossa aula, né? Então, se você não assistiu a primeira parte da aula sobre classicismo, volte lá, retome, que é importante para você entender o que nós vamos falar hoje. Olha lá, na aula anterior, então, nós já vimos um pouco sobre o classicismo. Nós já estudamos ali sobre a estética classicista, vimos que ela surge a partir do Renascimento, o Renascimento que começa ali entre o século XIV, XV e XVI. Ele engloba esse período ali, um pouquinho antes da modernidade, depois da Idade Média. E qual que era a ideia do Renascimento? Imitar a cultura clássica, imitar os gregos e romanos. Então, a arte classicista vai ter essa característica forte do Renascimento, que é imitar a arte greco-romana, trazer aqueles elementos daquela arte para a cultura europeia. E o que era próprio da arte classicista? O ideal de beleza dos classicistas era a razão, a proporção, a harmonia e a serenidade. Então, para que uma obra de arte fosse considerada como bela, fosse considerada como aceitável, e tivesse até mesmo o título de obra de arte, ela precisava entrar nesses critérios, da razão, da proporção, a harmonia e serenidade. Então, aqui já temos um primeiro exercício para praticarmos. Olha lá, então. Vamos ler. É do Enem 2014. O Enem 2014. Este texto, que é de Galileu Galilei, está lá na obra Os Pensadores, na coleção Os Pensadores. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a... Alternativa A. Continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. A. Necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. D. Importância da interdependência da investigação científica pretendida pela igreja. E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Então, tente resolver esse exercício e nós voltamos já com a correção. A. 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 Tchau. 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 Olha só, já voltamos. Vamos ver se você se saiu bem na resolução desse exercício? Então, o que você marcou? Se você marcou a alternativa C, oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica, você acertou. A filosofia escolástica, que é aquela filosofia do segundo período da Idade Média, ela estava baseada principalmente na discussão de conceitos. Então, discutir conceitos é uma discussão qualitativa e não quantitativa. A matemática é essa linguagem quantitativa. Então, os renascentistas queriam fazer um conhecimento mais baseado nessa quantificação da natureza. Então, por isso que o Galileu diz que a natureza estaria escrita num livro. Esse livro, ele está em caracteres matemáticos. Eu preciso aprender matemática para conseguir interpretar a natureza. Olha lá, na estética classicista, o mundo é representado como racional, harmônico, geométrico. Já discutíamos isto com o professor Luiz Henrique na aula anterior. A importância da geometria. Utilizar lá do retângulo perfeito a proporção áurea. Pesquise sobre a proporção áurea e veja como ela foi aplicada, tanto lá pelos gregos, quanto pelos artistas clássicos ali no decorrer da modernidade. Buscar formas perfeitas para representar o mundo. Porque na visão desses artistas clássicos, o mundo, ele é visto como expressão de uma perfeição. A matemática, ela é precisa. Ela é certeira. E o mundo, ele está regulado pelas leis matemáticas, pela geometria. A natureza, então, para eles, expressa a perfeição nas formas que a constitui. Então, a arte classicista tenta representar essa perfeição. Por isso, vai utilizar muito da geometria, de estudos de geometria, de estudos sobre o corpo humano, que já foram feitos ali por Galileu Galilei, ali no contexto da Revolução Científica. O Galileu Galilei estuda o corpo humano. Até ele faz isso de uma maneira ilegal na época. Na época, não podia fazer esses estudos de anatomia. Mas o Galileu Galilei deu um jeitinho para fazer esses estudos. Pesquise sobre isso também. É muito importante saber disso. E graças a isso, a medicina avançou muito. E também a arte classicista conseguiu avançar muito nessa representação do corpo humano. E o objetivo do Galileu Galilei era aprender sobre o corpo humano para representar isso nas suas obras de arte. Então, olha lá. As obras clássicas, elas visam representar sempre aquilo que é universal e não o particular. O que significa isso? Isso tem muito a ver com a linguagem filosófica. A linguagem filosófica dos gregos. Vocês lembram de Platão? Platão sempre vai falar dos modelos, das ideias. Aquilo que é particular, aquilo que é subjetivo, que é relativo ao sujeito, nunca é levado em conta no pensamento clássico. Mas sim aquilo que é universal, aquilo que vale para todos. Então, a arte classicista tentava representar essas formas universais. Representar um sentimento de um ser humano, sim, mas esse sentimento enquanto sentimento universal de todas as pessoas. As figuras, personagens, situações, são expressões de uma série de outras coisas particulares nesta arte. Então, aqui tem esta obra ali do Michelangelo que se chama A Escola de Atenas. Daí representa os filósofos. Representa ali ao centro Platão e Aristóteles e vários outros filósofos lá da filosofia grega clássica. Esta foto é muito conhecida. Sempre quando a gente vai falar de filosofia, a gente traz a foto desta obra aqui. E ela nos leva a fazer esse vínculo entre a arte clássica e a filosofia grega. A filosofia grega, ela, digamos assim, ressalta o pensamento objetivo. Como você já viu um pouquinho sobre a objetividade na aula passada. E nós vamos ver um pouquinho mais hoje. Aqui tem um segundo exercício, então. Vamos fazer a leitura. Na obra Discurso sobre o Método, René Descartes propôs um novo método de investigação baseado em quatro regras fundamentais, inspiradas na geometria. Evidência, análise, síntese, controle. Assinale a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese. Então, leia essas alternativas detidamente e nós voltamos já com a correção. Método, René Descartes 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 eles queriam evitar essa erupção dos sentimentos. Eles queriam fazer uma arte que te colocasse numa situação, que te colocasse numa atmosfera mais neutra, em que você simplesmente tivesse um prazer ao ver a obra, pela composição das cores, das formas, pela harmonia, e não suscitar aqueles sentimentos, aquelas emoções, os desejos humanos. Os sentimentos e as emoções, então, eles são retratados nessas obras, mas de um modo sutil, de um modo mais brando, mais escondidinho, tem que ser bastante capricioso para captar esses sentimentos que o artista está passando. Esta arte classicista lida com os sentimentos a partir do ideal grego de justa medida. Esse ideal grego, que o Aristóteles falou muito dele para dizer o que seria o indivíduo ético. O indivíduo ético é aquele que não comete excessos, exageros. É aquele que sempre está muito equilibrado em todas as situações da sua vida. Então, essa arte, ela tentava traduzir esse ideal grego, da justa medida, o justo meio, o equilíbrio, para as obras artísticas. O corpo, nessa arte, ele é valorizado. Só que essa sensualidade que tem no corpo humano, ela é colocada de uma maneira restrita. Ela é colocada de uma maneira sutil também, e não escancarada. Vejamos aqui um exemplo, então. Esta obra que se chama O Triunfo de Galateia. Galateia é uma personagem da mitologia greco-romana, depois você pesquisa lá. E ela foi produzida, esta obra, em 1514, por Rafael Sanzio. Repare na valorização do corpo humano. Então, aqui nessa obra, existe uma nudez, só que essa nudez, ao mesmo tempo, ela está escondida. Ela não está sendo colocada de uma maneira explícita. Então, o corpo humano, ele é mostrado, mas sempre com aquele cuidado. Aquele cuidado para não chegar na excitação sexual. Porque o artista clássico se preocupa em não trazer essas excitações, esses sentimentos, essas pulsões, desejos. Aqui, outra obra, inspirada ali na cultura greco-romana, que se chama Pietá. Foi produzida em 1499 por Michelangelo. Então, vejam, os artistas clássicos, eles trazem os temas da mitologia greco-romana, mas também trazem os temas da religião, da religião cristã. E aqui, essa obra, se vocês aproximarem, ali bem, para ver a expressão das personagens, existe uma tristeza, mas é uma tristeza bastante contida. A Maria, que está ali segurando o Salvador nos seus braços, ela passa um sentimento de consternação. Então, o objetivo dessa arte não é comover, não é te deixar triste para baixo, mas é te causar um prazer estético da visão. Aqui, nós também temos outro artista que alguns aspectos da obra dele se enquadram ali no classicismo, que é o William Shakespeare. O William Shakespeare foi um grande dramaturgo inglês. Viveu de 1564 a 1616. E ele é o autor de obras muito famosas, muito lidas, obras ditas clássicas. Romeu e Julieta, Hamlet, Othello, Heilear, A Megera Indomada, dentre muitas outras. E o que há de clássico ali nessa dramaturgia do Shakespeare? As personagens retratadas ali pelo Shakespeare, eles sempre parecem protótipos da humanidade, modelos da humanidade. Então, é muito comum você estar lendo alguma dessas obras ou estar vendo uma representação teatral dessas obras e se identificar com a personagem. Por mais que essa personagem, às vezes, seja mal vista pela sociedade no sentido moral, mas muitas vezes você se identifica com ela porque o que o Shakespeare está representando ali? Representando o universal, aquilo que muitas vezes vale para todos. Então, é muito comum essa identificação entre a personagem e o espectador, aquele que está assistindo, aquele que está lendo essas obras. Muito importante ler essas obras do Shakespeare para ter essa visão ali do clássico, ter essa visão da literatura clássica. E nós temos também um poeta clássico português, na literatura portuguesa, que é o Luiz Vaz de Camões. E aqui, no Luiz Vaz de Camões, nós vamos distinguir entre duas tendências da arte clássica na literatura, que é a poesia épica e a poesia lírica. O que é o épico e o lírico? Qual é a diferença fundamental entre essas duas formas de representação? O Luiz Vaz de Camões, ele fez a sua poesia mais ou menos ali no século XVI. Então, ele era um representante do classicismo da língua portuguesa. Diferença entre o épico e o lírico, então. A poesia épica, ela é uma narrativa que exalta os heróis e as grandes realizações do povo. Então, na poesia épica, vai ser retratado grandes acontecimentos, geralmente do passado, que falam sobre a origem de um povo. Já na poesia lírica, qual é o tema fundamental? É uma narrativa centrada nas vivências da personagem, a partir do que essa personagem sente. É como se, na poesia lírica, o mundo fosse visto de dentro. De dentro daquela pessoa que está sentindo esse mundo. E na poesia épica, o mundo é visto de fora. O mundo, simplesmente, enquanto representação de imagens, muitas vezes de imagens grandiosas que os artistas procuram retratar em suas poesias. Então, o Luiz Vaz de Camões, ele fez poesia dentro dessas duas vertentes principais. E aqui eu quero que você perceba uma coisa, que a poesia lírica, ela já é uma tendência que está dentro do classicismo, que ela vai dar foco ao sentimento. Então, presta atenção nisso para a nossa próxima aula também, sobre o romantismo. Então, qual que é o épico ali do Luiz Vaz de Camões? Nós temos a obra muito estudada ali no ensino médio, que é Os Lusíadas. Principalmente na língua portuguesa, ali em literatura, a gente vê bastante essa obra. E ela narra os feitos do herói de um povo, o povo lusitano, os portugueses, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, em sua jornada até as Índias, para descobrir o caminho das Índias, e buscar especiarias lá. E a forma que o Luiz Vaz de Camões retrata isso, é sempre marcada pela grandiosidade. Então, o Vasco da Gama e os seus companheiros são sempre heróis, que estão em busca de conquistar algo grandioso. Esse é o épico. Aqui tem mais um exercício, então, para a gente praticar. Olha só. Para os historiadores dedicados ao estudo da Grécia Antiga, em especial do período compreendido entre os séculos XII e VIII a.C., duas obras estão entre as mais importantes fontes textuais que tratam do processo de dissolução das comunidades gentílicas e do aparecimento do Estado entre os gregos. São elas. Analise bem as alternativas e voltamos já com a correção. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto